Hoje nós estamos aqui em cima dessa ponte, a ponte internacional, que está sobre o rio Apa que separa o Brasil do Paraguai. Do lado de lá o Paraguai, do lado de cá o Brasil. Lá embaixo nós temos, como eu acabei de dizer, o rio Apa e a gente vai entrar dentro dele e vai usar os nossos detectores de metrais para tentar encontrar tesouros perdidos há muito tempo ou recentemente. A gente vai descobrir no vídeo de hoje. Essa é a visão aérea desse local onde eu estou. Como vocês podem ver, ali tem uma ponte e lá no cantinho a bandeira do Paraguai tremulando. Essa ponte tem 11.8 metros e foi inaugurada no ano de 1971 pelo então presidente do Brasil na época, Médici, juntamente com o então presidente do Paraguai na época, Stroessner, e ela foi denominada Ponte Internacional. Lá nós temos a cidade de Bela Vista, para cá é Bela Vista, que lá é a bandeira do Paraguai. Esse aqui é o rio que eu falei para vocês. Olha só, que interessante. Ali a gente já está vendo uma mochila bem interessante. Eu fiquei bastante intrigado com essa mochila aí que vocês estão vendo. Vocês acham que eu devo descer ali embaixo para ver o que tem dentro dela? Acompanhe o vídeo até o final para você descobrir. Primeiro a gente vai fazer um teste na beirada do rio, na parte seca, antes de entrar na água para ver que tipo de sinal a gente consegue obter. Se liga só no que a gente conseguiu encontrar aí. A gente já começou com o pé direito. Banco Central del Paraguai, 500 Guaranis. P.O.S.A. Guarani. 2016. Detector de metais está aqui, Santos Cup está aqui e o rio está aqui do lado. Mas uma coisa muito importante para vocês saberem antes da gente começar é o equipamento adequado além do detector e da peneira. Está fazendo só hoje então uma camisa com proteção UV importante e um calçado estilo Crocs, porque lá dentro do rio está cheio de caco de vidro. Essa minha camisa UV, como vocês estão vendo, aqui já está indo para o saco. Então eu encomendei 10 camisas UVs da BRK Fishing e vou estar mostrando aí no canal assim que elas chegarem para mim. Eles também vendem Crocs e diversos outros acessórios de pesca. Conversando com eles eu consegui para vocês um cupom MAGOS com 10% de desconto para diversos itens interessantes lá no site do BRK Fishing que vai estar no primeiro comentário fixado. Aí no comentário fixado vocês encontram o site da Nocta para aquisição de detectores de metais, encontram o site da Acerobotas para aquisição de botas de todos os estilos inclusive impermeáveis e o site da BRK Fishing para aquisição de camisetas UV, Crocs e diversos outros acessórios de pesca. Os três sites aceitam o cupom MAGOS para você obter um descontão. Olha só, não acredito. Uma chave, cara. Eu vi no olho. Uma chave no cordãozinho dela. Olha só. Louça muito antiga. Tá doido, cara. Olha isso. Que louco, cara. Tá muitos ovos misturados no mesmo lugar. Caramba, olha só. Não creio. Olha isso. Que coisa linda, cara. Pode ser essa? Esse troço aqui. Olha só. Foi essa pedra aí que deu sinal que vocês acabaram de ver. Agora eu tô aqui em casa? Vou testar com o pointer. Ó. Ah. O detector deu sinal positivo. O pointer tá dando negativo, ó. Esse sinal falhado é um sinal negativo. Parece uma peça inteiriça, né? Como se fosse uma faca. De qualquer maneira, eu vou quebrar ela com o martelo. Pra quebrar melhor. Todos com sinal ferroso. Nenhuma parte positiva. Aham. Olha só. Até aqui. E eu vou sacando meu pé lá, cara. Olha o perigo. E eu vou pôr no meu pé lá. Esse aqui tá dando sinal alto, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem um sinal alto bestilhado com sinal baixo. Esse aqui deve ser o sinal baixo. Mas tá lindo demais. Acho que é isso daqui. Que deu sinal. Mais uma pedra. Nossa! Não é? Uma... Um anzal de três coisas. Legal. Vou prender aqui no boné. Só eu lembrar dele depois. Mais uma, cara. Hoje é o dia, hein? Cara, que segurança desculpa pra mim. Sem variar nada, cara. Tá muito belo. Será? É, que tem bastante sinal alto. Mas as alianças não saíam mais aí pra cima, tá vendo? Uhum. Cara, ó. Olha aí na beira do sante. Olha aqui na beira do sante. É o par daquele que você achou. É o mesmo IB. Caraca, moleque, tá louco. Que legal, cara. Uhum, que massa, cara. Coisinha de... De supersticioso. Esse aqui tem um nome. Esse aqui é o olhinho contra... Contra inveja. E essa mãozinha é a mãozinha do... Ah, meu Deus. Casa do Caramba. Ah, é o mesmo. Isso aqui é uma argola de braço. Esse aqui é de material muito bom. É pequenininho, de braço feminino, né? Vou pegar a câmera que tava fazendo um time-lapse. Não sei se já deu certo. Mas... Duas novidades. Primeiro... Tá aqui ele esperando onde eu deixei. Ferradura da sorte. Item top. E... Um mega de um susto. Olha só. Enquanto tava fazendo time-lapse. Parece muito ouro, mas... Dá pra ver... Até a parte que tá o... O musgo, né? Esse aqui assustou, cara. Esse aqui assustou. Pela cor. Ó. Cara, nem... Deu trinta e pouco. Trinta e pouco. Só que... Tinha dado um ID... Treze, quatorze. Eu cavei. E depois deu trinta e pouco. Mais que eu canto. Eu acho que eu tirei o lacre que tava em cima. Tava defendendo ela, né? Ah. Pós-980. Mas a gente tá persistindo legal, né? Isso aqui tá parecendo aquelas pedras a raio, cara. Essa pedra aí que eu falei é um possível fulgurito. Que é uma modificação de areias quartzosas ou rochas. Quando elas são submetidas a descargas elétricas de origem atmosférica. Ou seja, caiu algum raio em algum lugar e pode ter formado isso daí. Eu não tenho certeza se é. Mas a aparência, pelo menos, é igual das que eu vejo na internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crocifixo. Um crucifixo, cara. Ó. Deu sinal de lacre. Um pouquinho acima do lacre, por isso que eu cavei. Mas ele tá corroído? Tá. Ah, então não é bom. Mas é bonito. Caramba. Conto com você, tá escrito em português. Nesse pingente aí tá escrito conto com você. Então eu já conto com você aqui pra você deixar o like no vídeo e se inscrever caso não seja inscrito. É claro que a gente tá voltando a pé pra ver o que tem dentro daquela mochila, cara. Olha lá. A ponte, a bandeira, a ponte. Essa ponte tem 11.8 metros. Quase 12 metros. E a mochila tá pro lado de lá, ali embaixo. A busca que a gente vai fazer com o detector de metal é nesse rio aqui, lá pra cima numa área de banho. Ali como vocês podem ver tá a bandeirinha e aquela mochila tá ali do outro lado. Vamos ver se a gente consegue acessar ela. Tomara que dê certo. Olha, já desceram aqui hoje, tá vendo? Isso é um sinal ruim. Não é um sinal bom. Olha só. Subiram por ali. Vamos lá. Ali tá a bolsa, cara. Vamos dar uma olhada no que que tem lá dentro? Tô bastante curioso. Tá aqui, olha lá. Vamos dar uma investigada agora. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Tem uns bolsos aqui, cara. Tem areia de rio. Isso aqui parece que foi no rio. Olha só. Parece que ela saiu lá do rio. Esse aqui, então, é o resumo dos achados. Nós temos aqui quatro anéis, sendo dois que aparentemente são mais antigos e dois que aparentemente foram perdidos recentemente. Tem esse bracelete também, que eu acredito que se limpar ele, ele vai ficar bem bonito. Temos esse pingente aqui, esse crucifixo, que tá escrito atrás em português. Conto com você. Bem legal. Esse objeto aqui, que provavelmente é um objeto de ritual. Essa fivela, também achei outra fivela, que eu não encontrei agora pra mostrar aqui. Esse molho de chaves, este molho de chaves e este molho de chaves. Muitas pessoas tiveram que gastar com chaveiro. Algumas moedinhas, um guiso, algumas munições, algumas cápsulas de munições. E esse aqui é um dos itens mais legais. Ele é uma medalhinha de identificação militar. Essa parte da frente aqui é sobre a identificação do militar e essa parte aqui de trás é do tipo sanguíneo. Tem uma gota aqui, que aparentemente é uma gota pra representar o tipo sanguíneo. Eu pesquisei bastante sobre ela e eu não consegui encontrar uma origem específica. Existe um lapso de tempo na qual passou a usarem no Brasil esse tipo de identificação militar, mas nenhuma possui esse padrão. Geralmente o padrão é bem diferente. Então eu desconfio que isso daqui seja uma plaquinha de identificação militar de algum soldado do Paraguai.